Um irmão chegou em mim e falou, vai fazer um churrasco lá em casa, segunda-feira. Cheguei lá na casa dele, levei mais dois irmãos, eram só os homens. Falei, cadê sua esposa? Não, minha esposa tá viajando, tá a trabalho. Falei, tá bom. Todo mundo lá feliz. Eu vejo um carro entrando na garagem. Falei, olha, tem alguém entrando na garagem. Ele falou, não tem. Falei, olha, então é um ladrão. Eu tenho até hoje certeza que ele preferia que fosse um ladrão. Não, eu tenho certeza. Não, nós chamava ele pra comer churrasco. Falei, vem cá, come com nós. Não rouba nós, não. Come aí com a gente. Não era ladrão, era a esposa dela. Ela voltou, ele voltou e falou assim, é minha esposa. Falei, qual o problema? Ele falou, eu não falei pra ela. Falei, por que não era ladrão? Que nós tava em mais aqui. Cada passo que ela dava no corredor, doía no coração da gente. Eu não sabia se levantava a mão, se fazia assim. Falei pro rapaz, levanta, levanta. Não acabou. Desliga o som. Hoje eu sei o que é ser preso em flagrante. É, eu acho que é essa a reação. É tipo assim, preso. Ela chegou, ela falou assim. Lembra até hoje. Churrasco? Segunda-feira? Eu falei, foi ele. Eu não sabia. Eu não sabia. Não sabia. Não sabia. Eu falei, não, não tem problema não, gente. Entrou e chamou ele. Vem aqui pra falar com você. Essa é a hora que não tem mais gosto de carne na boca. Refrigerante vira água. Você não sente mais gosto de nada. Aquele momento que um olha pro outro, vai na benção. Ele entrou, não saía de lá. Falei, vambora. Não, o que vambora? Falei, vambora. Acabou. Passei pelo corredor e falei, tchau. Lá de dentro ele falou, tchau.